O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 40 processos na sessão de quarta-feira, 20 de abril. A ordem do dia começou com a análise do processo de pauta de urgência e sustentação oral do advogado Danilo de Freitas. A sessão reuniu remotamente o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Motto e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior, Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e teve acompanhamento pelo Twitter. Mais informações no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.